Para colaborar com o nosso trabalho e nos auxiliar na prevenção e combate à dengue, existem duas formas. Uma denúncia seria uma denúncia formal pelo 0800 do Estado, pelo telefone 0800 645 3308, ou vir pessoalmente para tirar maiores informações aqui na Tuiuti 1926, ou através do telefone 3921 7155.